É, tomou o empate, o torcedor ficou na branca, cerca de 25 mil pessoas ontem na Arena Fontenova. Você viu aí alguns lances do jogo e muito de comportamento de torcida, só que agora vem a reportagem que mostra todos os lances da partida e quem conta a história pra gente é Sérgio Pinheiro. Foi um jogo limpo esse primeiro uma vida a final do Baianão. Jogadas duras, mas sem violência. Com o técnico iterino à beira do campo, Wesley Carvalho, que só teve dois dias pra tentar arrumar o time, o Vitória praticamente não incomodou. O único lance de perigo no primeiro tempo foi esse quase gol olímpico de Cleiton Xavier. O Bahia dominou o rival. Zé Rafael acertou a trave. Zé Rafael, Jefferson faz a cobertura, na trave! Tava valendo tudo! Saída errada, Zé Rafael quase marcou. Vacilo na saída de bola. O Zé Rafael espertíssimo. Pressionou pra cima do Fernando Miguel. Edgar Júnior não aproveitou esse rebote. O Edgar Júnior pra fora! Pegou completamente torto o Edgar Júnior. Que chance! Aos 33 minutos, o gol tricolou. Regis bateu a falta e o zagueiro Thiago marcou de cabeça. 1 a 0. É de... Gol! E é do Bahia! O gol não tava saindo. Sempre tamo procurando ali na bola parada, mas... Mas é isso aí. O que vale empenho... É... Não saiu antes, saiu agora e foi de bom proveito. No segundo tempo, mais Bahia. René Júnior. René Júnior deu opção, bateu pro gol... O Vitória enfim acordou. Cruzamento de Euler. Paulinho tentou. Paulinho chuta na rede pelo lado de fora. Se jogou na bola o Paulinho. A Lione tocou para Gustavo, que chutou o cruzado. Pro Gustavo preparou, bateu pra fora! Faltou pontaria pro Gustavo. O Vitória cresceu no jogo e teve três chances num só lance. Salve, Eduardo! O gol tava vazio, o Vitória chegou perto do empate. Cruzamento da mão pra área. Na trave, na volta, Neyvide pra fora! Que emoção! O Vitória chegou muito perto do gol de empate. O Neyvide se lamenta. Mais uma chance, Patrick. Pela direita sai, cruzamento, Jean! De soco pra cima. Que a bola meio cheia de efeito. E o gol rubro do negro sai. Gol contra de Armeiro. Uma unha. Tentou limpar Patrick, Jean faz a defesa, agora entrando! Da... Marrete! Gol! E é do Vitória! O final do jogo foi dramático para o Vitória. O William Correia fez duas faltas duras e foi expulso. O Bahia tentou aproveitar, mas o segundo gol não saiu. Segundo tempo voltamos com uma nova postura, conseguimos encurtar as linhas. E no segundo tempo a gente conseguiu empatar, até mereceu sair com a Vitória. Foi um Bavi de superação para o Vitória. Depois de tudo que o time passou nesses últimos dias, manter a vantagem foi motivo de comemoração. Domingo, no Barradão, o rubro negro só precisa de mais um empate para comemorar o bicampeonato baiano. Pensar que vai ter o segundo jogo e a gente está na disputa e vamos com tudo para ganhar deles lá dentro. Na Ponte Nova foram quase 25 mil torcedores. Domingo, no Barradão, torcida única de novo. Dessa vez, o rubro negro. Tem mais um lá e nós vamos buscar o que a gente precisa lá. Futebol é assim. Torcedores vá, apoie seu time, grite, jogue junto com ele, mas apoie esse grupo que esse grupo merece. Merece pelo que eles passaram e jogaram hoje, no segundo tempo, eles merecem. E o nosso comentarista Gustavo Castelo, o que será que ele achou do Bavi? Fala aí, Gustavo. A expectativa antes da bola rolar era de um jogo onde o Bahia chegaria motivado com o triunfo pela Copa do Nordeste no último domingo, justamente em mais um Clássico Bavi, e um Vitória estremecido por conta da saída do Argel, por conta da derrota ainda no Clássico de domingo, dessas mudanças que vem sendo, que vem passando o time do Vitória. No primeiro tempo foi isso que aconteceu. A gente viu um Bahia mais forte, com domínio do jogo, com domínio de bola, controlando o meio de campo, sem muita preocupação no setor defensivo. A única vez que o Vitória conseguiu chegar com perigo no gol do Jean foi numa cobrança de escanteio do Cleiton Xavier, uma tentativa de gol olímpico. Fora isso, o Bahia controlando o jogo, tendo muita posse de bola, usando os dois volantes, tanto o Edson quanto o René Júnior, para ajudar nessa saída. A bola ficava circulando com os zagueiros e os laterais, e os dois volantes sempre voltando para dar esse auxílio, permitindo a ultrapassagem desses atletas. O Bahia conseguiu o gol numa jogada de bola parada, um cruzamento em que o Thiago desviou de cabeça, a bola bateu na lancosta, enganou o Fernando Miguel. O Bahia fez 1x0, teve chances de ampliar. O Fernando Miguel acabou trabalhando nessa primeira etapa. E aí, na transição para o intervalo, acho que o Wesley Carvalho foi mais produtivo que o Guto Ferreira. O Guto conseguiu manter ainda o espírito do time no primeiro tempo, o modelo de jogo foi seguido, o Vitória acabou mudando de estratégia, botou o time um pouco mais para frente, para pressionar um pouco mais, morder a saída de bola do Bahia, e acabou dando certo principalmente a partir do momento em que o Rafaelson entrou em campo. Mudou o esquema de jogo do Vitória, passou a ter um centroavante fixo. Paulinho e David ficaram mais abertos, abrindo mais a zaga do Bahia, e foi assim, com essa abertura, que o Armeiro e o Lucas Fonseca ficaram distantes para o Patrick receber a bola entre esses dois jogadores e fazer a jogada que acabou saindo o gol do Vitória, numa infelicidade do Armeiro, que acabou colocando a bola para dentro. Empate de um a um, Vitória ainda conseguiu pressionar um pouco mais, só que o gol já saiu nos 15 minutos finais, e mesmo com a expulsão do William Correa, o Vitória conseguiu administrar esse resultado. Temos quinta, temos sexta para ver o comportamento da torcida do Vitória com os jogadores, e o comportamento também, não só dos atletas rubro-negros, mas também dos atletas tricolores em relação a esse resultado, a esse empate. Ao Bahia, cabe ir para cima no barradão, precisa buscar o gol, precisa vencer para ser campeão. O Vitória, um empate, pode dar o título ao time rubro-negro. Agora, se segurar demais atrás dentro de casa, pode ser perigoso também, porque você permite, você abre espaço para que o adversário jogue, e isso é tudo que a torcida do Vitória não quer. Acho que teremos um jogão no domingo, a expectativa é grande, a semana de treinamentos é curta. Vamos ver, nesse jogo de xadrez, se o Guto Ferreira ou o Wesley Carvalho, qual desses dois técnicos vai fazer o melhor movimento no tabuleiro. Forte abraço. E alô, torcida do Vitória, os ingressos para o Bavi de domingo começam a ser vendidos hoje, e tem promoção, olha, por causa da torcida única, o espaço que seria destinado aos torcedores do Bahia será preenchido pelos rubro-negros, e com desconto, notícia boa, aí a inteira custa R$ 10,00, e a meia entrada, R$ 5,00, já pensou, ir para o estádio por R$ 5,00, e para o restante das arquibancadas, os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ 10,60, mas atenção que esse preço não vale para o setor de cadeiras, o ingresso para as cadeiras está de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,60. Quer saber os pontos de venda? Acesse agora a nossa página aí do Globo Esporte na internet, globosporte.com.br. Arrabiar?